E aí seus lindos, eu sou Rafael Marques e nesse vídeo você confere a build PVP da Glavier, também conhecida como Lance Master. É a classe especializada em lança no Lost Ark, possuindo duas posturas de combate, o modo Flurry, habilidades azuis, que tem muita mobilidade, controle de grupo e super armadura, sendo excelente para combos arcos e também o modo Fox, que vai ter dano adicional, counter e dano à distância. A troca de postura é essencial para uma boa performance com a personagem e ela é uma excelente escolha para aqueles que gostam de jogar mais agressivamente. A passiva oferece até 3 buffs para a personagem, sendo eles velocidade de movimento, dano a inimigos e dano crítico, baseado em quantas barras você consumiu, de um total de 3. Com uma barra você vai ganhar um buff de velocidade de movimento, com duas barras movimento e dano a inimigos e com as 3 barras os 3 buffs, movimento, dano a inimigo e também dano crítico. Como funciona? Toda vez que você trocar de postura de combate com ela, você vai ativar a passiva e vai receber os bônus referentes a quantas barras carregadas você possuía. Então, neste exato momento, por exemplo, se eu ativar, ele vai mostrar que eu tenho 11 segundos, onde eu tenho velocidade de movimento 15%, dano a inimigos 10% e dano crítico mais 25%. E você tenha um bom tempo para executar os seus ataques com esse buff. Como você já pode perceber, a passiva carrega naturalmente ao longo do tempo e, além disso, também quando você acertar as suas habilidades. Porém, tem uma coisa importante. Se você substituir antes de terminar de carregar qualquer barra que seja, ela vai secar a barra. Ela sempre vai consumir as barras da sua passiva toda e qualquer vez que você substituir o seu modo de combate com a personagem. Não há motivos para você ficar extremamente preocupado com essa passiva no PvP, porque no 3 vs 3, por ser muito frenético, você constantemente vai ficar aplicando os seus combos, que consequentemente vai carregar a sua passiva mais rapidamente. Então, sempre você vai ter disponível ali pelo menos uma barra ou duas para receber os buffs da passiva. Obviamente, nada lhe impede de algum momento na batalha. Se falta só um pouquinho para carregar mais uma barra, você vai se posicionar estrategicamente para completar essa barra antes de fazer a troca de postura. É no modo Flurry que a gente vai ter a maior parte da nossa mobilidade, super armadura e também bastante controle de grupo. Para que fique fácil de você entender, eu vou separar o uso das habilidades por função, começando pelo controle de grupo. No modo Flurry, que é das habilidades azuis, a gente tem um total de 6 controles de grupo. Começando a primeira habilidade, você empurra o inimigo para trás, seguindo com a Flash Kick, que vai atordoar o inimigo no contato. Ali é o stun aplicado. Temos duas habilidades de nocap, onde você levanta o inimigo, começando aqui pela Vault, que levanta ele bem alto. E também temos a Half Moon Slash, que vai aplicar o furacão e vai manter ele no alto por um tempo, sendo excelente especialmente para o seu time entrar abaixo e carregar o ultimate para aquelas que demoram um pouco para ser iniciadas. A gente vai ter ainda o Raging Dragon Slash, que também vai empurrar o inimigo. E aqui vem uma observação, dependendo do seu estilo de gameplay, você pode alterar essa skill para congelamento ao invés de empurrão. Onde você, ao invés de empurrar, você vai travar o alvo e é uma excelente opção também. Eu, particularmente, prefiro o congelamento ao empurrão nesta habilidade. E, por último, ainda temos o controle de grupo da Wheel of Blades, que vai gravar o inimigo no chão quando você utilizar a habilidade. No segundo grupo, a gente vai ter habilidades com super armadura, que é aquele efeito que te impede de ser travado com ataques mais fracos, ataques básicos e algumas habilidades que não têm um controle de grupo forte. Então, é muito bom, inclusive, para você perseguir personagens como, por exemplo, o Gunsling, que às vezes tem aquela rodadinha que sempre lhe trava. Então, fica fácil de você lidar com esses tipos de inimigos. A gente também vai ter seis habilidades com super armadura, sendo elas Flash Kick, Vault, Half Moon Slash, Raging Dragon Slash, Wheel of Blades e também a Spear Dive. Todas essas habilidades têm super armadura. Lembrando que a super armadura, ela lhe protege dos ataques mais fracos, não lhe protege contra controle de grupo mais pesado, como é o caso de atordoamento. E, por último, e não menos importante, a gente vai ter as habilidades de mobilidade, que são essenciais para que você consiga chegar nos seus alvos, especialmente aqueles alvos mais squish, ou que costumam ficar na backline, uma barda ou coisas do tipo, para você ter a facilidade de encaixar os seus combos. A gente tem três habilidades de mobilidade, sendo elas o Chain Slash, que vai dar um avanço um pouco mais lento e atacar também com o controle de grupo. A gente vai ter o Flash Kick, que dá um pulo rápido. E temos ainda o Spear Dive. Lembrando que o Spear Dive, nessa configuração, você tem duas etapas, tá? Você pode só apertar, você vai ficar um tempo ali em cima da lança, ou você pode fazer o combo seguido para complementar com o ataque. Além, obviamente, da sua corrida, mas aí não faz parte das habilidades da personagem. Você tem três mobilidades de Gap Close, ou que você pode utilizar para fugir dos inimigos. O combo básico da personagem consiste em três etapas. Se aproximar do oponente, aplicar um controle de grupo e finalizar com um dano. E como você tem diversas skills que têm uma função similar, você consegue repetir esse processo diversas vezes. Por exemplo, a gente pode começar aqui com o Flash Kick, seguido do Vault como controle de grupo e finalizar com o Will of Blades. Então, vamos se aproximar do alvo, levantar e aplicar o dano do Will of Blades. Mas dá para fazer exatamente esse mesmo combo, finalizando com o Will of Blades com outras habilidades. Por exemplo, você vai se aproximar com o Spear Dive, levantar com o Half Moon e finalizar com a mesma habilidade final. Se aproxima, levanta e faz o combo final. Ou seja, você tem um combo que é praticamente a mesma coisa, só que você utilizou ferramentas, habilidades diferentes para chegar no mesmo resultado. E a partir dessa premissa básica desse combo inicial, você pode incrementar ele com as outras habilidades. Vai levar um tempo até você ter atifinidades e vai perceber também o alcance e tudo mais. Por exemplo, a gente pode começar congelando e dando dano para só depois seguir com esse combo. Você pode levantar mais uma vez, resetar ou levantar do inimigo para aumentar o seu combo e assim você causar o maior dano possível. Antes da gente prosseguir para as habilidades do modo Focus, eu quero dar uma dica adicional. Caso você não queira utilizar o Cutting Wind, não tenha gostado da habilidade, por ser muito rápida, e você quer jogar mais safe, você tem a opção da Soul Cutter, que é uma ótima habilidade que causa dano à distância, ajuda a travar os alvos. Então você pode mudar o seu estilo de gameplay, tanto para jogar um pouco mais safe, como também para travar de longe e iniciar um combo com a habilidade. A Soul Cutter basicamente faz o que? Ela vai criar um projétil e você pode reutilizar essa habilidade uma segunda vez. E o mais legal é que você pode reposicionar esses projetos, essas lâminas que ela cria. Então eu posso utilizar aqui para cima e depois virar para a direita ou para trás, não interessa a direção. Você tem total liberdade nesse sentido. E vai ser ótimo, especialmente quando você errar o primeiro ataque, ou você pode beitar o inimigo, achar que vai errar e simplesmente virar os ataques corretos nele. E mesmo que ele esteja com certa distância, você trava ele e daí você começa o combo do Engage, que é aquele combo básico que vai sempre servir. Lembrando também que você utilizar ela totalmente em sequência, sem dar essa pausa, ela não vai dar o passo para trás. Se você for direto, ela vai seguir para frente, o que vai te ajudar a dar o Gap Close e assim continuar com o seu combo. No modo Foco você vai ter mais seis habilidades. Aqui eu não vou explorar tão detalhadamente quanto no modo Flurry, porque as skills são bem básicas e elas também possuem características parecidas. A gente vai ter mais quatro habilidades com super armadura, que são elas a Trust of Destruction, Starfall Pounce, Dragon Scale Defense e Red Dragon's Horn. Todas elas também têm super armadura. E são habilidades mais rápidas, né? Você tem aqui um golpe rápido, uma sequência, um golpe um pouco carregado. E aí a gente vai ter um Gap Close com pulo, que também aplica controle de grupo. Mas aqui, cuidado, apesar da super armadura, você não fica muito protegido. É bem fácil do inimigo interromper o seu ataque. Mesmo nesse momento que você está invisível na animação, você é suscetível a receber golpes inimigos e também a controle de grupo. Então cuidado, se posicione bem, de preferência à distância, antes de fazer o engage com essa habilidade. A gente vai ter o Counter, que basicamente você utiliza a habilidade, se você sofrer qualquer tipo de dano, você vai revidar e também causar atordalamento no inimigo. E por último, a gente tem a habilidade carregada, que vai ter um ponto especial, onde vai causar mais dano, habilidade de dano à distância. Inclusive, é excelente para você dar continuidade ao seu dano depois do combo básico. Então se a gente chegou, aplicou o controle de grupo, causou, geralmente o inimigo vai fugir em seguida e aí você completa com mais um dano inicial, tenta travar ele novamente e assim por diante. A Awakening ideal para o PVP é a Red Dragon, pois ela possui uma área interessante, é excelente para travar os inimigos e causar muito dano. Só que tem alguns detalhes, o primeiro dele é que é uma skill carregável, então você tem que carregar para ativar todo o seu dano. Durante esse modo, você fica completamente imune a controles de grupo, então basta você utilizar no momento correto e não vai se preocupar com inimigos revidando os danos em você. Se você apenas apertar a habilidade, você só vai fazer o golpe final, que é esse super avanço e não vale a pena, porque você não vai causar dano. Mas, pode acontecer de você querer finalizar naqueles últimos segundos de partida, quem sabe pode ser útil também. Por que a gente não utiliza a outra habilidade? Porque ela é muito demorada. Então, durante a animação, dá tempo de sobra dos oponentes saírem do lugar. Você só teria utilidade para ela naqueles momentos onde o inimigo já tomou o knockdown, já está derrubado e está com tempo de recarga para se levantar novamente. Nos atributos, você vai utilizar um de crit, que é basicamente para ter a chance de causar dano crítico em alguns ataques. Domination 249, para aumentar o dano das suas habilidades. E Swiftness 750, permitindo uma alta mobilidade e também a redução do tempo de recarga das habilidades, já que vocês viram que ela é muito veloz, tem muito controle de grupo e assim você consegue constantemente aplicar os seus combos. Se você gostou desse guia, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Um abraço, faróis!